Música Estamos a partir de agora falando de Top Decor, estamos falando aqui com o Frederico, representando a Florenci, essa marca que é uma marca referência a nível internacional, não só nacional, tem uma base muito sólida aqui em Caxias e o Frederico traz essa experiência e nos falando um pouquinho, primeiro da Top Decor, o que é essa associação e a importância dela para as empresas envolvidas? Carlos, boa noite, então hoje estamos aqui fazendo essa festa para celebrar a trajetória de 4 anos do Top Decor, hoje 12 lojas que integram o nosso grupo, o nosso núcleo de decoração, lojas que são referência no mercado de decoração e arquitetura tanto pelo seu produto que apresenta aos profissionais, como pela excelência na prestação de serviços. Então, as 12 lojas hoje comemorando a trajetória de 4 anos de parceria e associação, de parceria com os arquitetos. Na prática, eventos como esse que a gente está fazendo aqui no Juvenil essa noite, é valorizando o profissional que realmente valoriza esse grupo de empresas comprando, orientando, indicando para o mercado os seus produtos e seus serviços. Exatamente, os parceiros aí, nossos arquitetos, nossos companheiros aí, então hoje é o dia de celebrar junto com eles essa trajetória aí fantástica, um trabalho importantíssimo aí que movimenta o mercado, né, então as nossas lojas têm o compromisso de estar sempre apresentando novidades, produtos aí que são pioneiros em altíssima tecnologia, acabamento, esse é o nosso compromisso. E a gente está falando em compromisso, em qualidade, em gestão, em inovação, que é uma marca Florencia. Florencia aqui tem uma, a loja, nossa, que tamanho tem essa loja da Júlio? Nós temos mais de 600 metros quadrados ali na Júlio. De esquina, num lugar realmente maravilhoso e com um produto diferenciado. A Florencia hoje é uma marca na área ambiental, na área da inovação, de conquista, que a gente tem um orgulho. A gente tem a Florencia como parceira há muito tempo e sabe da importância do que foi investido, saindo lá do interior de Flores da Cunha, como eu sempre digo, no interior do Rio Grande, hoje uma referência mundial na prática pela tecnologia agregada ao produto e uma equipe de trabalho que realmente a gente tem que se orgulhar. Porque muita gente fala do pessoal lá fora, né, Frederico? Nós temos gente boa aqui, né? Com certeza. A Florencia tem aí seus 58 anos de história. É uma empresa consolidada, Flores da Cunha, com um fantástico parque Fabril, como falaste em tecnologia, Carlos. Nós temos lá 65 mil metros quadrados de área construída. Hoje, assim, recentemente, com o lançamento da nossa linha Charme, agora em março, foi divulgada aí nos principais meios de comunicação da parte de design, de imóveis e arquitetura. Então, assim, fantástico. A loja logo, logo vai estar recebendo essa linha, os produtos da linha Charme, para ter o nosso showroom e convidar novamente todo o nosso público aí para nos visitar na Júri de Castilhos, a nossa loja, tomar um cafezinho lá. Até uma coisa importante, a gente está falando com profissionais agora, mas lembrando o nosso público, a Florencia, ela se especializou em interiores com ambientes, é sala, cozinha, quarto, na área corporativa, enfim, nós temos o que o cliente quiser. Hoje temos tecnologia, temos uma estrutura de projetos, inclusive, para botar em qualquer ambiente, principalmente de um nível já realmente qualificado. O cliente procura a Florencia para qualquer ambiente. Carlos, nós temos aí produtos para escritórios, produtos para cozinhas, área residencial toda. Não há o que a Florencia não faça de ambientação, de design de produto. Então, a cobertura Florencia é 24,7. Na prática, a gente tem aqui uma empresa referência. Quando a gente vem fazer um evento como esse, uma associação de empresas, 12 empresas então? 12 empresas do Top Decor, atendendo todas as áreas. Não, não, na verdade, assim, o Top Decor tem uma empresa praticamente de cada ramo. Vai encontrar papel de parede, empresas de iluminação, as empresas de automação residencial, móveis, decoração, todas as áreas, antiguidades. Então, na verdade, estamos cobrindo todas as áreas que o profissional precisa para atender o seu cliente. Lembrando, eu quero entrar em contato com a Florencia aqui em Caxias. Como é que é o acesso? Telefone, endereço que é pede novo? O nosso telefone na loja é 3225-5555. O endereço é na Júlia de Castilhos, número 3003, lá no finzinho lá, parte de São Pelegrino. E pelo e-mail, atendimento.florececaxias.com.br. A gente é, até para lembrar, naquela esquina estava do lado da antiga Panambra, né? Tem ali a Chocascaria Imperadora, enfim. Nós temos na esquina a Florencia, com realmente loja e sobre loja, maravilhosa, com produtos de primeira linha. E o Frederico aqui vem com toda a sua equipe, trazendo para você essa marca, esse produto, esse diferencial que se chama Florencia. É gente nossa qualificando o setor dos móveis, da decoração, enfim, mas fazendo uma comunidade que realmente se orgulha do que está mostrando para vocês. Florencia 2012, gente nossa, fazendo realmente um mercado mais qualificado.